Fala, João! Olá, tudo de bom para vocês? Estamos chegando no vídeo deste dia 15 de novembro de 2024. Feriado no Brasil, Proclamação da República e também um grande motivo de comemoração é o aniversário dele. Olha ele aí! Ih, olha lá! O malvadão! É isso aí! 129 anos do Flamengo. Indiscutivelmente, o clube de futebol mais popular do Brasil. E o Flamengo tem uma história muito interessante nesses 129 anos. O Flamengo é um fenômeno realmente de popularidade. Onde você vai, você encontra um torcedor do Flamengo. Eu, uma vez, passeando em Baku, no Azerbaijão, estava lá em 2019 para fazer a final da Europa League entre Chelsea e Arsenal, eu encontrei com um senhor com uma camisa do Flamengo. Aí eu me aproximei dele e fui falar em português. Ele não falava português. Ele falava inglês. E aí eu arranhei o inglês e perguntei para ele por que ele estava com a camisa do Flamengo. E ele me disse, olha, eu morei no Rio de Janeiro quatro anos, eu trabalhava numa multinacional e me acostumei a ir ao Maracanã para ver jogos de futebol. E me apaixonei pelo Flamengo. A partir daquela época, eu virei Flamengo. Então, lá estava o senhor inglês com a camisa do Flamengo em Baku, no Azerbaijão. Histórias como essa mostram a dimensão do Flamengo. E cada vez mais, esse time está se tornando maior e incomodando os seus rivais. Quantas vezes a gente não ouve falar as seguintes teorias? Ah, o Flamengo tem uma torcida terceirizada. Ou seja, quem torce para o Flamengo, torce para um outro time. Para justificar que o Flamengo tenha disparado a maior torcida do Brasil. Olha, outros times também têm torcedores de outras equipes. Inclusive, grandes times brasileiros. Os grandes de São Paulo, os grandes do Rio, que têm torcida espalhada pelo Brasil. Mas só destacam isso no lado do Flamengo. Outra coisa, o Flamengo é um time favorecido. É porque ele tem mais espaço na mídia. Porque as arbitragens favorecem o Flamengo. É o time da Globo. É o time da CBF. São teorias que a gente ouve diariamente. Na tentativa de quê? De desmerecer a grandeza do Flamengo. O Flamengo incomoda exatamente pela grandeza dele. Você chega em São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. Economia pujante. Poderia ser um país independente, que estaria muito bem. E que tem um futebol sólido com equipes históricas. E aí você chega em São Paulo e você vê a presença do Flamengo. Você já desembarcou na rodoviária do Tietê? Ali você encontra uma loja que vende produtos do Flamengo e bem grande. Você já embarcou no aeroporto de Guarulhos? Ali você tem duas lojas que vendem produtos do Flamengo e com destaque. É uma circulação muito grande de pessoas. E claro que muitos jupro-negros passam por ali. Na Avenida Paulista, num dos marcos da capital de São Paulo, você encontra loja do Flamengo em vários shoppings. O Flamengo não tem limites. Ele não tem fronteiras. E ele vem numa escalada de popularidade cada vez maior. Porque o Flamengo sempre foi muito grande, mas ele vem se estruturando financeiramente muito forte e vem cada vez mais disputando títulos e ganhando títulos. Como recentemente o da Copa do Brasil. Ano passado não conquistou nada, mas este ano voltou a vencer Campeonato Carioca e Copa do Brasil. E uma das teorias que nós ouvimos muito é que o Flamengo é um time que foi criado pela TV Globo, que foi fundada em 1965. Os rivais do Flamengo sempre adoram levantar essa tese. Pois bem, eu trouxe aqui uma matéria da revista World Press que explica como o Flamengo se tornou o clube mais popular do Brasil. E, ó, faz tempo, hein? É coisa da década de 1930. Vamos conferir. Aqui está uma matéria da revista World Press do dia 20 de novembro de 2019, três dias antes da final histórica da Libertadores contra o River Plate e que faz a pergunta como o Flamengo se tornou tão popular, né? E aí, o Marco Júnior, que escreveu a matéria, ele diz que a motivação para fazê-la surgiu numa discussão de um grupo de WhatsApp, né? Porque um amigo dele disse que o Flamengo ganhou o seu primeiro título brasileiro em 1980, já era popular. Mas como ele já era o time mais popular do Brasil, se ganhou o título relevante apenas pela primeira vez nacionalmente em 1980. Para este amigo, o Flamengo era uma criação da Rede Globo durante o governo militar. Mas aí ele começa a falar sobre o tema. O Flamengo já era o time mais popular do Brasil em 1964, quando começou a ditadura, e a TV Globo foi fundada em 1965. E só se tornou a maior potência da comunicação no país a partir dos anos 70. A TV Globo, nos seus cinco primeiros anos, não era a principal emissora do país. E aí ele vai aqui fazendo uma pesquisa, né? E ele acha um artigo do Jornal dos Esportes, de 1971, em que Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, e que dá o nome ao estádio do Maracanã, levantava os motivos do Flamengo ser o time mais querido do país. Em 71, a televisão não tinha tanta penetração assim. Para dois em três anos, a Globo ter provocado esse fenômeno. Então, ele foi achar uma tese de doutorado em História na UF. O historiador Renato Soares Coutinho explica justamente este fenômeno. E, segundo ele, o período-chave foram cinco anos na década de 1930. E justamente num período que o Flamengo não ganhou nada. O maior jejum de títulos cariocas do clube foi justamente nesta época. Mas o que aconteceu? Já que nesse período o Flamengo ficou dez anos sem ganhar títulos. E aí é que vem. De 1933 a 1937, o Flamengo teve um presidente chamado José Bastos Padilha. E ele fez uma gestão voltada para tornar o Flamengo o primeiro clube nacional vencendo fronteiras. E a história é fascinante. Na década de 30, Getúlio Vargas tinha chegado ao poder e a classe urbana trabalhadora tomava o protagonismo da sociedade brasileira. Até então, o futebol era elitista, voltado praticamente para os sócios do clube. Na década de 30, foi quando as arquibancadas passaram a ser frequentadas por populares e não apenas sócios, formando a primeira profissionalização do futebol. Os clubes torceram o nariz, não gostaram, já que estavam especialmente o Fluminense, que disputava grandes jogos, com o Flamengo. O Vasco construiu naquela época sua aliança com os imigrantes portugueses, criando o símbolo dos times lusitanos. Foi em 1933 que o Padilha assumiu a presidência do clube. E olha, ele fez uma grande jogada de marketing quando o termo ainda não existia. Ele tinha uma visão que o governo Vargas tinha despertado nas classes populares urbanas o nacionalismo e acreditava que, se o Flamengo se associasse a símbolos nacionais, ele se tornaria o primeiro clube nacional do país e teria o seu futuro assegurado. Os títulos seriam consequência deste fenômeno. E ele se dedica intensamente, em cinco anos, a praticamente refundar o Flamengo. de um clube de regatas elitistas da Zona Sul do Rio de Janeiro, transformá-lo em um fenômeno popular de caráter nacional. Um exemplo, nos primeiros anos do governo Vargas, ele faz várias leis que não pegaram. Uma delas era o cantar o hino nacional nas competições esportivas. Os clubes se recusavam a fazer isso. Deve-se lembrar ainda que o governo Vargas ainda não era uma ditadura nesse período. Padilha percebeu como uma oportunidade de mostrar que o Flamengo estava ligado ao Brasil e levou uma banda, olha que história sensacional, para tocar o hino nacional em cada jogo, inclusive nas laranjeiras. Criou uma série de slogans associando Flamengo e Pátria, como Flamengo é o Brasil, uma vez Flamengo, sempre, tudo pelo Brasil. Flamengo, o time da pátria. E assim por diante. Padilha apostou também na interação com a torcida, criando diversos concursos para estabelecer símbolos e slogans para o Flamengo. Em 1936, o Jornal dos Esportes já usava termos como massa e multidões para se referir ao público do Flamengo. Os clubes não gostaram e começaram, como até hoje acontece, a ridicularizar o caráter popular do clube, o que, como hoje, contribui para popularizar ainda mais o Flamengo. O Vasco foi o primeiro clube a aceitar negros como sócios, mas na década de 30, nenhum time do Brasil tinha tantos negros quanto o Flamengo. A começar pelo maior deles, Leônidas da Silva, importantíssimo também para a popularização do Flamengo. Vale dizer que até hoje nós temos aí um chocolate muito famoso, você vai e compra em qualquer estabelecimento, o Diamante Negro. Era o apelido de Leônidas da Silva, tamanha a grandeza dele. Olha, o Padilha não viu o Flamengo ser campeão na sua gestão. Ele renunciou ao cargo em 1937, pouco antes do golpe que instalou o Estado Novo no Brasil. Apesar de ser a favor do nacionalismo, não concordava com o fim das liberdades e, em 1945, fez campanha contra Dutra. Nos anos seguintes à sua renúncia, o espírito continuava o mesmo. O Flamengo se dedicava em fazer o clube popular. Para terminar, o rádio foi fundamental. Na década de 30, começaram as transmissões de jogos de futebol. Ari Barroso e Mário Filho eram escutados no interior do país, pois a transmissão para Norte, Nordeste e Centro-Oeste era do Rio de Janeiro, então capital. O que esses brasileiros escutavam? Um clube fazendo questão de criar cada vez mais símbolos de cunho nacionalista. O tricampeonato carioca de 42, 43 e 44 veio sedimentar e impulsionar esta associação. Ou seja, a base do Flamengo popular surgiu na década de 1930 por causa da visão de José Bastos Padilha, que dá nome ao estádio da Gávea. Aí, Ari Barroso e as suas transmissões de rádio ao lado de Mário Filho, ele era um apaixonado rubro-negro, autor de aquarela do Brasil. Isso tudo foi fazendo com que a torcida do Flamengo se espalhasse pelo Brasil inteiro, principalmente pelo Norte, pelo Nordeste e pelo Centro-Oeste. A primeira pesquisa que foi da revista Placar, em 1980, da era moderna, já colocava o Flamengo como o primeiro colocado em popularidade no Brasil, seguido pelo Corinthians e, em terceiro, o Vasco da Gama. E o Jornal dos Esportes, nos anos 1930, promoveu um concurso, era muito influente o Cor de Rosa naquela época, para que os torcedores elegessem o clube mais popular e o Flamengo foi escolhido o mais querido do Brasil. E daí vem o apelido. Obviamente que, a partir da geração Zico, tudo aquilo que foi construído por José Bastos Padilha, por Leônidas da Silva, por Zizinho, por Dida e por grandes nomes que fizeram história, quando Zico apareceu com a sua geração no Flamengo, o Flamengo já era o time mais popular. A partir daí, explodiu. E, realmente, com os feitos da geração comandada pelo Galinho de Quintino, o Flamengo aumentou ainda mais a sua torcida, que foi passando de geração para geração. Aí chegou 2019. Outro marco. Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Jorge Jesus, um time que encantou, que marcou, e fez com que a torcida do Flamengo, que já era a maioria entre as crianças e adolescentes, se estabelecesse ainda mais e ampliasse ainda mais. As recentes pesquisas mostram que a torcida do Flamengo está crescendo e aumentando a distância para o segundo colocado. Ou seja, existem teorias que são lançadas, mas a prova é que o Flamengo, há muito tempo, é o time mais popular do Brasil. E caminha agora para uma nova etapa nos próximos anos. Construir o seu estádio, ter a sua casa própria, a tendência é que continue disputando títulos, e o céu é o limite. Não sabemos o tamanho que a torcida do Flamengo vai ter, porque, provavelmente, ela vai crescer muito. Parabéns ao gigante, colossal Flamengo. 129 anos de uma história de alegrias, de tristezas, mas de muito orgulho e popularidade entre milhões e milhões que seguem o rubro negro da Gávea com muito amor e com muita fé. Valeu, pessoal! Parabéns, Flamengo, pelo seu aniversário. Se inscreva no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. Valeu! Óptimo! Tchau!